A Revolução dos Bichos, George Orwell, parte 9 A rachadura do casco do Sessão levou um tempão para cicatrizar. Havia iniciado a reconstrução do moinho de vento no dia seguinte, ao final das celebrações. Sessão recusou-se a aceitar um só dia de despesa e fez questão de não mostrar a dor que sofria. À noite, admitia em particular para Quitéria que o casco realmente o incomodava muito. A Quitéria tratava ele com compressas de ervas que ela mesma preparava mastigando. Tanto ela como Benjamin dizia para Sessão que não trabalhasse tanto assim. Pulmão de cavalo não é de ferro, alertava ela. Sessão, porém, não atendia. Explicava que só tinha uma ambição, ver o moinho de vento concluído antes de se aposentar. De início, quando as leis da granja dos bichos foram elaboradas, fixaram-se a idade da aposentadoria em 12 anos para os cavalos e os porcos. Para a vaca, 14 anos, 9 anos para os cachorros, 7 anos para as ovelhas, 5 anos para as galinhas e para os gassos. Para os animais idosos, fixaram-se pensões generosas. Então nenhum bicho se aposentara até agora, mas ultimamente o assunto vinha sendo objeto de diversas conversas. Como o porteiro atrás do pomar foi nomeado com cevada, dizia-se agora que um canto das pastagens grande seria cercado e reservado para os velhos. Para os cavalos, ao que se falava, a pensão seria de 2,5 kg de milho por dia. E no inverno, 8 kg de feno, mais uma cenoura, ou talvez uma maçã nos feriados. O 12º aniversário de Sansão seria no fim do verão do ano seguinte. A vida estava dura demais, só. O inverno foi tão frio, quanto o anterior, e a quantidade de alimento ainda era maior. Novamente, reduziram-se todas as rações, exceto as dos porcos e as dos cachorros. Uma igualdade por demais rígida em matéria de rações, explicou Garganta, seria contrária ao espírito do animalismo. De qualquer maneira, não teve dificuldade de provar aos outros peixes que, na realidade, eles não sentiam falta de comida, a despeito das aparências. Naquele momento, de fato, foi necessário realizar o reajuste das rações. Garganta sempre se referia a reajustes, nunca falava reduções. Mas, em comparação com o tempo de Jones, a diferença, para melhor, era enorme. Lendo os dados estatísticos em voz aguda e rápida, provou para eles, com riqueza de detalhes, que eles recebiam mais aveia, mais feno, mais nabo, muito mais nabo que na época do Jones. E que eles trabalhavam muito menos. E que a água potável era da melhor qualidade. Que viviam mais tempo, tinha mais paia nas baias, até as pulgas já não incomodavam mais tanto. Os animais acreditavam em cada palavra. Para falar a verdade, tanto Jones como tudo o quanto ele representava, já estava quase apagado da sua memória. Ninguém lembrava mais. Sabiam que a vida estava difícil e cheia de privações. que andavam constantemente com frio, e com fome, e trabalhando sempre, que não estavam dormindo mais. Mas, sem dúvida, antigamente era muito pior. Eles sempre repetiam isso. Gostavam de achar isso. Além do mais, naqueles dias, eram escravos. Ao passo que agora, eles eram livres. E tudo, afinal, fazia diferença, como o Garbeta sempre dizia. Havia agora muito mais poucas a alimentar. No outono, as quatro porcas tinham dado cria quase que no mesmo tempo. Trinta e um leitãozinhos ao todo, acredita? Os leitões eram malhados, e sendo Napoleão o único cachaço da fazenda, e era bem fácil adivinhar sua linhagem. Foi proclamado mais tarde, quando comprassem tábuas e tijolos, construiriam uma escola no jardim da casa. Por enquanto, os leitões iam ser instruídos pelo próprio Napoleão, lá na cozinha. Faziam exercícios no jardim, e eram aconselhados a não brincar com os filhotes dos outros animais. Mais ou menos por essa época, estabeleceu-se que quando um porco e outro animal se encontrassem numa trilha, o outro animal tinha que dar a passagem. E também que os porcos, em qualquer que fosse seu grau de hierarquia, teriam o direito de usar fitas vermelhas no rabicho aos domingos. Muito justo, né? A granja tiveram um ano bem sucedido, mas ainda faltava dinheiro. Era necessário comprar tijolo, areia e carro pra escola, e economizar outra vez pra maquinaria do moinho de vento. Além disso, tinha necessidade de querosene para lampiões, e velas para casas, açúcar pra mesa do Napoleão. Ele proibira para os porcos, dizendo que engordava. Todo suprimento normal de ferramentas, pregos, carvão, arame, ferro velho, e biscoito para cachorros. Venderam uma meda de feno e parte da colheita de batatas. E o contrato de fornecimento de ovos foi aumentado pra 600 por semana. De forma que a galinha, naquele ano, mal puderam chocar o número de ovos que as mantivesse no mesmo nível. As rações já reduziram em dezembro. Sofreram nova redução em fevereiro. Ah, e foram proibidos os lampiões nos estábulos. Pra economizar querosene, né? Os porcos, entretanto, pareciam bastante bem. Pelo menos ganhavam sempre alguns quilinhos. Eles eram tão fofinhos. Uma tarde, lá pros fins de fevereiro, correu pelo pátio, lá da cozinha. Um cheiro gostoso, hum, suculento, hum, quentinho, hum, como nunca os animais haviam sentido antes. Alguém disse que era cheiro de cevada cozinha. Cevada cozida. Os bichos farejaram no ar, e ficaram a pensar se não seria algum fervidinho para o jantar. Mas não apareceu fervido nenhum no jantar. E no domingo seguinte, e no domingo seguinte, comunicou-se que toda cevada passaria a ser reservada só pros porcos. O campinho junto ao pomar já fora semeado com cevada. E logo, segura uma notícia que cada porco estava recebendo todo dia a ração de meia garrafa de cerveja. Sendo que Napoleão recebia meio galão. E era servido na terrinha da bachela de porcelana. Mas se existiam grandes aguras e arrostar, mas estas eram compensadas pelo fato de a vida agora? Ah, tem muita mais dignidade. Havia mais canções, mais discursos, mais desfiles. Napoleão determinara que uma vez por semana houvesse uma coisa chamada manifestação espontânea. Cuja finalidade era comemorar as lutas e os triunfos da granja dos bichos. Ora, a hora marcada, os animais deviam abandonar o trabalho e desfilar pelo canteiro da granja em formação militar. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, feijão em inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Os porcos à frente, depois os cavalos, depois as vacas, depois as ovelhas e por último as aves. Os cachorros enquadravam a formatura, a testa machava o gamizê preto de Napoleão. sanção e quiteria conduziram sempre bandeira verde com o desenho do chifre e do casco e o dístico. Viva o camarada Napoleão! em seguida havia recitação de poemas compostos em honra de Napoleão. Um discurso de garganta dando detalhes dos últimos aumentos na produção de gêneros. quem mais gostava das manifestações espontâneas eram as ovelhas. Se alguém se queixava, não via quem o fizesse quando os porcos ou os cachorros não andavam por perto. De que aquele negócio era uma perda de tempo. Além de ser obrigado a ficar um bom pedaço no frio. E insatisfeito, é, o insatisfeito era invariavelmente calado pelas ovelhas Quando passavam com aquele búlido ensurdecedor... De modo geral, porém, gostavam daquelas celebrações höher. achavam confortador ser relembrados de que no final não tinham patrões e todo o trabalho que enfrentavam era o seu próprio benefício e assim a custa das cantorias, dos desfiles, das estatísticas do garganta do estrodo, da espigarda, do cocoricó, do garnizé e do daprejar, da bandeira conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia pelo menos a maior parte do tempo, né? olha só que gostoso, não precisa comer em abril, a granja dos bichos foi proclamada república houve necessidade de eleger um presidente apareceu um só candidato, Napoleão que foi eleito por unanimidade no mesmo dia, notificou-se a descoberta de novos documentos que revelaram mais detalhes sobre a cumplicidade do Bola de Neve Jones falaram que o Bola de Neve não apenas tentou perder a batalha do estábulo por meio de uma estratégia esquisita conforme os animais já tinham tomado conhecimento mas que ele lutou do ladinho do Jones, olha só na realidade, fora ele o verdadeiro comandante das forças humanas e jogara-se a batalha com aquelas palavras VIVA HUMANIDADE! nos lábios os ferimentos nas suas costas que alguns porcos, alguns bichos lembraram de ter visto havia sido causado pelos dentes de Napoleão em meio ao verão Moisés Moisés o Corvo apareceu inesperadamente na granja após uma ausência de vários anos continuava o mesmo não trabalhava e contava história de sempre a respeito das montanhas de açúcar do Cande encarapitava-se no toco de árvore e aringava durante horas para quem quisesse ouvir lá em cima, camaradas apontando o céu com a Bianca lá em cima pouco além daquela nuvem preta ali está a montanha de açúcar Cande o lugar feliz onde nós, pobres animais descansaremos para sempre nossa vida de trabalho chegava a afirmar ter estado lá num dos seus voos mais altos e ter visto os enfim dos campos de trevo os bolos de linhaça e o açúcar crescendo nas sebes ah, disse que mentiu, Cor muitos bichos acreditavam a vida atualmente era só fome e trabalho raciocinavam não seria justo que lhes estivessem reservado um mundo melhor mais além? coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos com relação a Moisés eles afirmavam peripitoriamente que as histórias sobre a montanha de açúcar Cande não passavam de pura mentira mas deixavam-no permanecer lá na granja sem trabalhar e ainda por cima com o direito a um copo de cerveja por dia o outro é preguiçoso e forgado depois que o casco ficou bom Sansão trabalhou mais violentamente do que nunca aliás, naquele ano todos os bichos trabalharam feitos escravos além da faena normal na fazenda e da reconstrução do moinho de vento ainda houve na escola dos porquinhos iniciada em março às vezes ficava difícil aguentar as longas horas sem comer mas Sansão nunca fraquejou e nada do que dizia ou fazia era possível perceber nenhum sinal de que sua energia já não era a mesma de antigamente apenas a sua aparência estava um pouco modificada e pelo jeito já não era tão brilhante assim as ancas pariam assim ter dado uma murchadinha Sansão vai se recuperar quando crescer o capim da primavera diziam os outros animais mas a primavera chegou e Sansão não mudou na dia por vezes na rampa da pedreira quando enrijecia a musculatura com aquele peso enorme do pedregulho tinha a impressão de que apenas a vontade o mantinha de pé nesses momentos seus lábios formavam claramente as palavras trabalharei mais ainda mas não emitia nenhum som novamente que Ter e o Benjamin o aconselharam porém ele não deu atenção de novo seu décimo segundo aniversário estava chegando não se importava com o que ia acontecer desde que pudesse amontoar um monte de pedra antes de se aposentar certa noite no verão correu a súbita notícia de que algo aconteceu com Sansão que havia caído sozinho para puxar um monte de pedra até o moinho era verdade gente poucos minutos depois chegaram os dois pombos afobados dizendo Sansão está caído Sansão está caído não consegue levantar-se não consegue levantar-se metade dos animais da granja correu para a colina de moinho de vento e lá estava Sansão deitado entre os povos de carroça com o pescoço esticado e não conseguia nem levantar a cabeça ah corria ali a boca um filetinho de sangue que até abaixou-se do seu lado e falou Sansão Sansão você está bem? é meu pulmão ele disse quase sem voz não tem importância vocês terminarão um moinho sem mim já deixei bastante pedra aí de qualquer maneira só me resta um mês de atividade para falar a verdade tenho estado à espera desta hora e como o Benjamin também está ficando velho talvez o deixe em aposentar-se para me fazer companhia precisamos de socorro imediatamente socorro gritou Quitéria alguém vá correndo contar a garganta o que aconteceu os animais todos correram para a casa grande para dar notícia para o garganta só ficaram lá Quitéria e Benjamin que se deitou ao lado de Sansão e sem dizer nenhuma palavra ficou a espantalear as moscas com o rabo comprido mais ou menos um quarto de hora depois garganta apareceu cheio de simpatia e preocupação disse que o camarada Napoleão tinha conhecido o caso do Sansão e ficou abaladíssimo do mal que sucederam um dos trabalhadores mais leais da granja e já estava cuidando de enviar Sansão para tratar-se no hospital em Willingdon os animais sentiram uma certa inquietação exceto a mimosa e bola de neve nenhum deles jamais tinha saído da granja e não gostaram da ideia do seu camarada ir para as mãos dos humanos não mesmo assim garganta facilmente convenceu eles que o cirurgião veterinário de Willingdon podia tratar o caso de Sansão muito melhor do que eles na granja cerca de meia hora mais tarde quando Sansão já se recuperaram um pouquinho conseguiram pôr ele de pé e ele cambaleou de volta até a baia onde que Gary Benjamin havia preparado uma boa cama de palha durante dois dias seguintes Sansão permaneceu lá na baia os porcos enviaram uma garrafa contendo remédio cor-de-rosa encontrado no armarinho do banheiro e a Quitéria servia o Sansão duas vezes por dia depois da comida à noite Quitéria ficava do seu lado conversando com ele enquanto Benjamin afastava as moscas Xô! 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 Sansão afirmava não estar triste com o acontecido caso se recuperasse bem poderia viver mais três anos e já imaginava os dias tranquilos que passaria no rincão da pastagem seria a primeira vez que ia sobrar tempo de folga para estudar e melhorar seus conhecimentos ai pretendia dedicar o resto da sua existência ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto contudo Benjamin e Quitéria só podia estar ao seu lado após as horas de trabalho e foi durante o dia que o carroção veio buscar ele os animais estavam na lavoura semeando um nabo sob a supervisão de um porco e ficaram admirados ao ouvir Benjamin a galope vindo na direção das casas da granja ao encontro deles zurrando feito louco era a primeira vez na vida que via um Benjamin nervoso para falar a verdade era a primeira vez que alguém ouvia galopar depressa corram corram venha logo estão levando sanção sem esperar ordens do porco largaram o trabalho e correram de volta para casa realmente lá estava um carroção fechado puxado por dois cavalos e um letreiro do lado com um homem de chapéu corco sentado na boleia a baia de sanção estava vazia os bichos se empinharam ao redor do corrução tchau sanção tchau sanção até breve até já idiotas idiotas exclamou Benjamin corcoviando em volta deles e ferindo o chão com os cascos pequeninos e pessoas não veem o que está escrito ali do lado isso fez calar os animais e ouviu um maricota começou a soletrar as palavras mas Benjamin empurrou para um lado e leu em meio ao grande silêncio Alfred Simontes matadouro de cavalos fabricante de cola Willington peles e farinhas de ossos fornece para canis será que vocês não percebem vão levar sanção para o carniceiro houve um grande grito de horror dos bichos nesse momento o homem da poleia estalou o chicote e os cavalos saíram no trote vivo abandonando o pátio os bichos correram atrás gritando com toda a força volta volta deixa o sanção que tere abriu o caminho até a frente o carro santo tomou velocidade que tere tentou fazer que suas pernas grossas galopasse e conseguiu um trotezinho sanção 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 gritou ela nesse momento como se tivesse ouvindo a barulheira de fora apareceu na janelinha de trás da carroça a cara do sanção com sua mancha branca no socinho no focinho sanção sanção sai daí sanção estão te levando pro matadouro sanção os bichos gritavam um só tempo sai dali sanção sai dali sanção sai dali mas o carro acelerou e começou a distanciar-se não podiam saber se sanção havia entendido critério logo depois entretanto sua cara desapareceu da janela e ouviu-se um barulho da tremenda pancadaria nos seus cascos no interior do carro porém ele tentava livrar-se de qualquer maneira tempo houvera em que alguns coices de sanção transformaria aquela carroça num montão de lenha mas aí sua força o abandonara em poucos instantes ao som das batidas diminuiu e morreu desesperado os animais suplicaram aos dois cavalos que puxavam o carroção que parassem camaradas camaradas gritavam não leve o irmão para essa morte porém os brutos estúpidos ignorantes demais para entender o que acontecia limitaram-se a murchar as orelhas e apertaram o passo a cara de sanção não apareceu mais na janela alguém pensou em correr à frente e fechar a porteira das cinco barras mas era tarde demais pois logo o carroção atravessava a porteira e desaparecia rapidamente na estrada senção nunca mais foi visto três dias depois chegou a notícia de que havia falecido no hospital veterinário de Willingdon a despeito de ter recebido todos os cuidados que um cavalo merece garganta veio da notícia presenciara disse nos últimos os últimos momentos de sanção foi a cena mas como frente da minha vida erguendo a pata deixei rolar uma lágrima eu estava sua cabeceira no instante final quase sem poder falar ele sussurrou ao meu ouvido que seu único pesar era morrer antes de ter terminado o moinho de vento avante camaradas viva a granja dos bichos viva camarada Napoleão avante em nome da revolução Napoleão Napoleão tem sempre razão estas foram as últimas palavras dele camaradas em seguida os modos de garganta se transformaram caiu em silêncio por um momento seus olhinhos deram as miradas suspeitosa para os lados antes de prosseguir chegaram ao seu conhecimento disse ele que um boato idiota e perverso circulara por ocasião do internamento de Sansão alguns animais tinham visto que na carroça que transportou Sansão estava escrito matador de cavalos chegando a conclusão de que Sansão estava sendo mandado para o carnicero era quase inacreditável que um bicho pudesse ser tão estúpido com certeza gritou indignado sacudindo rabicho e dando pulinhos com certeza todos conheciam seu amado líder camarada Napoleão ou não conheciam a explicação era muito simples a carroça pertencerá antes ao carnicero tempo que fora comprado pelo cirurgião veterinário que ainda não apagava o letreiro eis como se dera o engano os bichos ficaram imensamente aliviados com isso ainda bem e quando garganta continuou dando detalhes sobre a câmara mortuária de Sansão o extraordinário cuidado que recebeu e os caríssimos remédios que Napoleão mandara comprar sem olhar o preço desapareceu as últimas dúvidas e a tristeza pelo camarada morto foi findada pela certeza de que pelo menos ele morrera feliz ah que bom o próprio Napoleão apareceu no encontro do domingo seguinte e pronunciou uma singela oração em memória do Sansão não fora possível camaradas não foi possível trazer de volta aos despojos do lamentado camarada morto para este entelo porém eu dei ordens para que se confeccionasse uma grande coroa com louros do jardim e a enviei para ser colocada em seu túmulo e anunciou-se alguns dias depois que os porcos pretendiam realizar um banquete em memória de Sansão Napoleão finalizou seu discurso relembrando as duas máximas prediletas de Sansão trabalharei mais ainda e ainda camarada Napoleão tem sempre razão máximas disse que cada animal deveria anotar e copiar no dia marcado para o banquete chegou de Willing a carroça de um armazém e desembarcou na casa grande um gradado de madeira naquela noite ouviu-se uma alta cantoria seguida de algo que parecia uma discussão violenta e que terminou cerca das 11 horas com uma tremenda barulheira de vidro quebrado no dia seguinte ninguém se levantou da casa grande até meio dia e correu uma conversa que os porcos haviam conseguido não sabia lá de que maneira fosse dinheiro para comprar outra caixa de uísque continua no próximo capítulo o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL